E de resto o nosso tempo infelizmente está a esgotar-se e falando em tempo, vamos falar um bocadinho sobre o seu livro que já está nas bancas, o seu segundo livro, A Profecia de Istambul. Antes de mais, antes de falarmos do livro, vamos te perguntar-lhe como é que arranja tempo, como é que arranja tempo de ser autárquico e de conseguir escrever um livro com tantas páginas? Bom, este é o segundo livro que estou a publicar, o primeiro foi A Escrava de Córdoba, que tratava de um tema aqui na Península Ibérica do século X, na viragem do século X para o século XI. Este estamos no século XVI, num século em que Portugal e Espanha, também paradoxalmente, estavam a mandar no mundo, estavam a condicionar no fundo a economia mundial, estavam a sair para as Américas, para a Índia, para o Oriente e também dominavam a bacia do Mediterrâneo. E é precisamente na bacia do Mediterrâneo que esta história se passa e quanto à pergunta que fez, obviamente, procurando ocupar o meu tempo livre com investigação e com escrita, aliás, vi aqui uma história da Carolina Ferreira Canais, que é surda e cega e também dedica ao desporto, às artes, à escrita e aos amigos para poder ocupar o seu tempo. No fundo, acho que todos nós podemos e devemos ocupar o nosso tempo com algo que seja importante, seja o desporto para nós próprios ou a escrita, já que podemos partilhá-la com outros. E esta profecia de Istambul, que profecia é esta? Estamos a falar, de facto, no meio de tudo isto e tanta investigação, numa história de amor, é isso? Também é, de facto, uma história de amor entre duas pessoas que se conhecem e que são afastadas pelas circunstâncias que se viviam nesse tempo. Portanto, também um tempo de confronto entre as várias civilizações, a cristã, aqui da Península Ibérica, do poderoso reino de Espanha e também de Portugal e do mundo otomano e de Mouro, neste caso, norte da África, porque a história vai a Argel, vai a Istambul e a Salónica. E é, no fundo, a história daquelas pessoas, daqueles heróis desconhecidos que normalmente fazem engrenar ou pôr a máquina do tempo a funcionar e ajudam a avançar as civilizações, mas que os livros de história não contam. Então, os livros de história contam a história das personagens que foram importantes, ou dos factos que foram importantes. E há muita gente desconhecida que teve muita importância e que esta história procura... E é isso que pretende mostrar. Exatamente, porque algumas das personagens são reais, foram estudadas em processos, por exemplo, da Inquisição que existem na Torre do Tombo, portanto, é a recuperação de várias histórias reais, de gente que foi, para essas zonas, fugida da Inquisição, em busca de melhor vida... E que acabou por ter muita importância. E que acabou por ter depois, de facto, mas quanto à questão que perguntou dessa profecia, só mesmo lendo o livro. Só lendo. Fica, então, uma ótima sugestão de leitura no fecho da nossa conversa. Alberto Santos, muito obrigada por ter estado connosco. Obrigado.